Uma das principais causas de acidentes com caminhões no Brasil é o desrespeito aos limites de carga e os infratores ainda usam truques para fugir da fiscalização. De madrugada, o movimento de caminhões é intenso. Quem viaja muito carregado prefere esse horário para evitar a fiscalização. Antes de amanhecer, encontramos balanças fechadas. Mas quando elas estão funcionando, alguns caminhoneiros entram na balança com os faróis acesos para impedir a leitura da placa e apagam as luzes depois de passar pelas câmeras. Tem motorista que tira a placa. E tem outros que usam um mecanismo para baixar a placa só na hora de passar pela balança. As câmeras da estrada fotografaram vários caminhões assim. Esse caminhão acabou de fugir da balança. Ele passou pelas câmeras da estrada e seguiu viagem sem ser incomodado. O motorista só é multado se a polícia rodoviária estiver por perto ou lá dentro da balança. Esse veículo é abordado pela polícia rodoviária, ele retorna para o local da pesagem. Então, além da autuação da evasão, ele também é autuado pelo excesso de peso. Dentro da balança, luz verde para a direita, tem que pesar a carga. Tem quem ignore o sinal e vai embora sem pesar. A sobrecarga é uma ameaça para todos. Caminhão muito pesado estraga o asfalto, perde a estabilidade e demora mais para frear. Esta carreta ficou sem controle depois de ultrapassar numa descida. Espalhou a carga pela estrada e só conseguiu parar 200 metros depois. Espalhou a carga pela estrada e só conseguiu parar 200 metros depois. Espalhou a carga pela estrada e só conseguiu parar 200 metros.